Como é que é pessoal? Temos novo Burst Mode aqui no Dokken Battle do evento do Beerus, caso vocês não saibam, é o evento Beerus que não estou a mostrar aqui no ecrã, comecei muito mal, pois vamos a fazer este novo Burst Mode e como sempre vou tentar dar a minha dica e mostrar-vos a minha experiência. Se vocês tiverem alguma outra ideia ou dica para o pessoal fazer isto ou se vocês fizeram de outra maneira, pois já sabem, usem os comentários abaixo a deixar as vossas ideias e experiências com este Burst Mode e vamos a tentar com este setup. Eu estive a ver a lista, já escolhi as condições todas e sinceramente eu tentei os 6.000 exatos porque é o que tu precisas para completar a missão, mas eu fiquei nos 6.010 mas estou contente, eu acho que consegui umas condições bastante razoáveis para fazer este evento. Como podem ver, eu escolhi Legendary Existence categoria, pronto, dá mais pontos e Legendary Existence é melhor que Joint Forces, eu diria, então é a melhor opção das duas. Depois destes 4 eu escolhi o Int e Feast, que é o que dá mais pontos e é o mais simples e óbvio de escolher. Depois o Team Cost, escolhi o de 500 para ver se conseguia ter ali mais flexibilidade na escolha de equipa. Os pontos positivos para o inimigo, ou seja, o que vai fazer o inimigo mais forte, eu decidi dar-lhe o Nullify de Super Attack Sealing, Nullify de Attack Reduction e Defense Reduction, mas... Está lá o stun, pronto, não precisa de escolher o stun, então caso eu consiga um stun, ele pelo menos vai ficar stunned e isso é melhor do que qualquer outra coisa. O inimigo pode reduzir o dano recebido de personagens STR, isso é bastante óbvio porque não vamos usar STR, mais uma vez, a condição aqui em cima é usarmos Int e Feast. Então, isto é uma coisa que vai depender muito de cada pessoa. Se vocês vão usar personagens STR, não selecionem este, selecionem um dos outros que se calhar vocês não vão usar, ou Feast, ou Int, um dos dois. Mas, tenham atenção ao que escolhem, porque se escolherem usar personagens Int e depois selecionam reduzir o dano de personagens Int, vocês não estão a fazer bem a escolha. Ataque do inimigo aumentado em 110% e defesa em 200%, tive que escolher para ganhar os 560 pontos extra que dá aqui. É um buff, mais ou menos, vai fazer o evento mais complicado, mas também não acho que vai ser o grande problema disto. Por isso, 110% no ataque e 200% de defesa não é assim tão mau. Reduzir o dano recebido em 5%, só precisa dos 50 pontos, assim ele não tem um damage reduction completamente absurdo. Depois, temos as opções de challenge que, se vocês quiserem fazer o desafio mais difícil, vocês podem selecionar isto tudo, mas não faz falta. Sinceramente, aumentei o ataque do inimigo em 25%, o mais baixinho de todos aqui também das opções, porque não faz falta mais do que isto. 25%, já é bom, já deu os pontos que eu precisava para chegar nos 6.000, suficiente. Defesa, não aumentei, assim vamos poder fazer o maior damage possível. Challenge, não precisamos de challenge. Vida do inimigo em 200%, é o mínimo também, e são 810 pontos. É bastante, então também fez falta selecionar. Reduzir o dano que seja menos de 100.000 para 0, isso não deveria de afetar a tua experiência a fazeres isto, porque se tu, por si, já fazes menos de 100.000, então estás a usar SRs, ou uma coisa do género, porque não é normal. Depois, bloquear a ordem de ataque dos personagens eu não precisei de selecionar, o qual é muito bom, assim, não tem nenhum tipo de lock. Ki-2, isto sim, é um, eu diria que um nerf, que pode fazer o evento mais interessante, mas tive que selecionar este, não tem como eu baixar para o de 40, porque senão já fico abaixo dos 6.000 que é necessário para a missão, e depois, como é óbvio, Items e Memories não se usam. Então, eu diria que, assim, conseguimos os 6.000 pontos, e o evento fica até bastante simples. Sinceramente, pelo menos, o setup que eu escolhi, e vamos aqui no Team Formation, e como vão ver, a equipa vai ser esta. Vou usar o God Novo, tenho o God Novo. Agora, para quem não tem o God Novo com esta configuração, pá, há opções. Tiramos o God Novo, por exemplo, pá, usem o líder da categoria, Legendary Existence. Sexto, se eu percebo, são Goku. Obviamente, se não o tens também, já devias-te começar a pensar se este Verse Mode é para ti, porque se é a tua conta é recente, ou do género, não sei, por se calhar este God LR como lead, por exemplo. Não sei, vai depender muito da conta de cada um já, né, as condições depois. Eu posso fazer isto, e tenho o EZ do Bardock, tudo, então, acho que dá para fazer com esta equipa perfeitamente. Por isso, bora lá, é isso. Essas são as dicas, é isto que eu vou poder fazer com o que eu tenho no meu jogo. E vamos lá aqui a tentar este desafiozinho, então, e ver se eu encontro um Goku God Friend. Ok, este mesmo, 79% já é bom. E vamos lá, vamos a experimentar este Burst Mode. Contra o Dokkan Fest, Beerus. Uh, isto vai ser interessante. É o Battle of Gods, dentro do Dokkan mesmo. Fico feliz em ter o God, porque assim, dá mesmo aquela experiência de Battle of Gods. Prontos, é isso, ok? Uau, os dois Gods na mesma rotação. Ai, meu Deus, eu tenho três Gods na segunda rotação. Isso não é bom, isso não é o ideal. Isso não é o ideal. Eu tenho que, eu tenho que espalhar o Super Sand Bardock e o Super Sand Songogu nas rotações. Eu não posso ter tantos Gods juntos assim. Por isso... Como esta é a primeira fase, eu acredito que vai ser mais fácil. Então, deixo o Bardock fora. Ou mantenho o Bardock e deixo o Namek Gok fora. Não, vou pôr o Bardock fora, porque ele ainda por cima está também Sealed. Então, não é grande problema. Vamos fazer assim mesmo. E, bom, vamos lá ver. O que é que a gente consegue daqui... Ele está Sealed, não me preocupo. Também não vai receber ataques. Vamos lá ver. Pelo menos este Namek já vai fazendo o seu stackzinho. Ele vai fazer aqui o Additional Garantido, porque recebeu o golpe. Então, isso também pode vir a ajudar para... À medida que avançamos o evento. E, bem, 3.7. Bora, bora, bora. Vamos. E... Ah, é por pouco. Vamos lá ver este God. 2.6. Ok. Ok, Q.O. Pelo menos deu Q.O. Já está. Boa. Este evento tem um pequeno truque. Vocês, se quiserem, ficam a atacar o Whis e fazem stack. Ok. É pequena dica. Pode facilitar vocês usarem essa estratégia. Eu não sei se vou precisar de fazer isso. Eu não fiz. Mas, caso alguém queira saber, aquela primeira fase o Whis, não morre. Então, ataquem o Whis. Ataquem, ataquem, ataquem. Façam stack. E depois matam o Beerus quando estiverem prontos e já passam por aqui com o stack. Pronto. É só mesmo essa a dica. A ver. Godruni. Já, é isto. Leva tudo. Pronto. Fica com tudo. Se eu estou egoísta. Ok. Aqui também deu seis. Não é que ele precise das seis ali no fim. Mas, pronto. A ver. Vamos lá. God. God. Rebenta. E como é óbvio, isto já conta para o stack. Meu Deus. Ele fez muito dano. Será que este... Bem. Não estamos na última fase. Não vou falar muito cedo. É melhor não me confiar. Começo para aqui a falar. Será que isto vai ser difícil? E depois, de repente, apanho uma estalada. Ok. Fase STR. Muito bem. Esta fase pode ser a problemática porque temos personagens Fizz. Então estamos em desvantagem. Mas, Goku God com os orbs tem guard. Bardock tem guard. Então, não deveria de ser assim tão, tão mal. Eu aqui... Eu vou pôr o UI fora da rotação. Eu vou confiar neste God. Que consiga fazer o seu trabalho. Ou se calhar por causa... É só dois links. E assim é um link. O Ki até que é mais ou menos útil. Sinceramente. Apesar de que eu não chego no super na mesma. Opa. Porquê? Eu bem sabia que isto do Ki Ia ser algo que Ia-me morder Eventualmente. Mas pronto. Está feito. Finalizado. E ready. Aí vai. Additional. Pelo menos isso. Pelo menos o additional, certo? É o bom que este Namek Gok tem. É que mete-se-o à frente. Pelo menos. Já tem o additional. Ui, o Fury. O Fury está a aumentar. O Deus vai ficar furioso. Vai soltar a birra. Vai fazer birra. Temos que o parar antes de ele fazer birra. Não sei se consigo. Antes de ele ativar o Fury. Matar. Não, não. Duvido. Duvido. Isto é mesmo feito para ele ativar o Fury. Por isso que eu disse. Já ia falar muito cedo que este evento ia ser fácil. Aí está. O Fury já está ativando. Pronto. O Fury está ativando. Uou. Aí vem o Hakai. Muito bem. Pois ele agora é Fizz. E há um problema para o Zint. Aí está. É interessante. É engraçado. É engraçado. Eu vou ter que fazer isto. É que eu não confio neste birra. Não sei se ele não possa arrebentar com o God. Então. Eu prefiro assegurar que pelo menos o Int. Não vai receber nenhum tipo de damage. Completamente absurdo. E este. Aí está. Bardock a fazer super. Muito bom. Fazemos assim. Temos os guard. Temos os dodge. Isto é o bom. Não estamos limitados no dodge. A gente pode dar dodge. Também é outra opção. Aí vai o God. Agora. Additional. Aí está. Lindo additional. Muito bom. Arrebenta. Oh. Mais um. Aqui é o meu perfeito. O quê? O God. A fazer o seu showcase. Oh. Dodge. Dodge. Ah. Não deu dodge. Não deu dodge. Oh. Uau. Não fez nada. Esquece. Bem. Depois de três supers. É normal. É normal até. É normal. A ver. Quanto é que fazes. Crit. Crit. Ia. Ok. Ok. Uau. Esse crit foi. Uau. Que forma de acabar o burst mode. Foi um crit mesmo. Maravilhoso. Um crit maravilhoso aqui. Opa. Muito bom. Mesmo. Ok. Eu gosto dos burst mode. Sinceramente. E como é óbvio. O burst mode está feito. Até para quem gosta de testar limites. E meter as cenas todas. No máximo. Dificuldade. E tal. Está feito para quem é fã. Desse tipo de setups. Eu não sou fã. Eu sou. Com completar as missões. Fico contente. É isto. E pronto. Está feito. Está completado. Mais um burst mode. 6.010. Possivelmente. Há outro tipo de configuração. Para ficar nos 6.000. Mas pronto. Eu fiquei contente com esta. Ok. Por isso. Deixem-me as dicas nos comentários. Caso vocês tenham conseguido os 6.000 certinhos. Mas eu fiz esta. Foi assim mesmo. Uma cena rápida. Gostei do setup. E pronto. Atrevi-me. Basicamente. Foi isso. Vamos aqui às missões. Vamos a ver. Burst mode. E tal. Está tudo completado. Tudo feito. Ei. Bons prémios. Nada mal. É isto. Eu fico contente. Ganho os prémios. Completei as missões todas. Sou feliz. Por isso já sabem. Diga-me a vossa experiência. O que é que vocês fizeram. Neste burst mode. Já sabem. Qualquer dúvida. Ou ajuda que precisem. Comentem nos comentários também. E já sabem. Deixem o vosso like. E inscreve-te no canal. Se ainda não fizeste. E eu vejo-vos no próximo vídeo. Ou na próxima live. Até lá. Fiquem todos bem. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.